Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um épico episódio do UbiTV, olha só que belém. Nós tivemos um probleminha com o Patife, ele não vai poder participar da live hoje porque ele está em outra live, mas não tem problema porque na semana que vem tem Patife e tem Stead também, olha só que beleza. Pode colocar a nossa câmera aqui já porque senão a galera não vai entender porque a gente está comemorando aqui. Nós estamos já jogando Rainbow Six com a Cherry. Ele tem que colocar a câmera. Ele tem que contar a vontade, enfim, estamos aqui hoje com o Cherry, com o Iona, com o Intact, com o Duda também. Olha, cara, que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. Seleção brasileira, rapaz. Salma de palmas, salma de palmas, salma de palmas. Salma de palmas, salma de palmas, salma de palmas. Seleção do Barcelona, né, só se for. Olha a camisa do Duda. É, o Intact está no breu aí. O que? Ele nem escutou. Nossa, agora não está. Olha a câmera do Duda, gente, olha o Duda. Gente, hoje meu nome é Brian Stark, eu serei carregado aqui, entendeu, a mochilinha. E o meu nome não é Cherry, meu nome é... E eu estou no controle e eu acabei de matar o último cara do jogo aqui. Nossa, gente, vou te falar, o Panetone vai jogar muito hoje. Cadê, gente? Cadê o Pins? A configuração está errada. Ah, a gente já está zoando aqui o Panetone. Quem que fez isso, gente? Adivinha quem foi, né? Quem que fez isso? Galera da live, meu nome está como First Pins, mas sou eu. Ah, é, né? Você está indo devagar assim lá mesmo? É, isso que eu ia perguntar. Está lagadinho? Aqui? Não, não. É lá na live. É lá na live. Acontece, acontece. Daqui a pouco melhora. Galera, hoje então nós vamos jogar aqui, zoar um pouco e ganhar, né? Porque olha o meu time, gente. Olha o meu time, que coisa mais linda. E colocar em prática os conhecimentos adquiridos ontem no Mesa Redonda. No Mesa Redonda, tudo junto. Cara, eu vou botar aqui mesmo. Foda-se. É só a Cherry já. Vamos que vamos. O Panetone está chando. Já, tuk-tuk. Vai ser provável que não. Eu vou abrir um pixel aí, tá. Beleza. Olha o Tachenton. O Tachenton. O Tachenton é muito ruim. É, essa foi. Fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz. Foi o Tino, não foi? Que usou? Não sei. É para ficar pegando a... A gente treinou com ele, gente. É que eu quero a zoeira, tá ligado? Caralho, os caras estão trolando. A Tachenton é zoeira. A Tachenton é zoeira. Eu quero a zoeira, velho. Eu quero a Tachenton. Eu acho que você cai. Eu quero o potencial. Eu sei. Porque ali a história com a Ash te pega. Mas eles são noob. Eles são noob. Nossa. Foda, é. Olha lá, o Duda já matou um ali. Então se o Duda matou, é que é noob mesmo. Olha isso aqui, Duda. Maldade isso aí, hein? Coeta me atira aí. Maldade é... Olha aqui, filha da puta me atirando aqui o... Nossa, o Rio, né? Ô, gente, não tem ninguém guardando o bombeiro, hein? Ah, o Duda tá no bombeiro. Dá mais, dá mais, dá mais. Volta a cara do Duda, mata ele pra mim. Tá até matando, tá até matando. Eu vou botar até a matinha aqui atrás. Na esquerda, Duda. Opa, tão quebrando, hein? Tão quebrando. Pode, cara. Eu não sei. Ah, acho que foi dentro da B. Foi dentro da B? Deu um lá fora, hein? Não, não. Foi o... Foi o vermelho, que é a garagem. Garagem? É, é que onde é que eu tô? Bombeiro, em cima do bombeiro. Ah, tá. O ping... Ah, você tá aí. Você tá aí. Ai, deitei um e o outro... Olha lá, olha lá, tem o carro. Ó, nossa, panetone do Tachanka mandando muito. Não diria, não, no controle. Foi no controle isso aí, panetone? Foi, cara. O Tachanka ali, mano. Tá pensando o quê? Tá mexendo no controle. Aí, Cherry, cuidado. Tá aqui? É, tavam os dois ali fora. Lá fora aonde? Fala direito. Ah, onde a Cherry tava marcando ali, na... Bombeiro. Puta, eu vou carregar aqui. Falta um. Falta um, não. Vou subir. A Cherry tá no controle também? Não. Ela tá no... Mas ela tá no improvisado aqui. Não, mentira. Tô assim, tô assim, tô assim. Tô só pra player nos dois, tá bom? Beleza? Caraca. Vou guardar o bombeiro aqui, cara. Onde é que foi isso? Você quebrou? Peu, peu, peu. Ah, susto. O cara tá lá no bombeiro. Ah, não deve tá mais aqui. Ah, deixa eu pular aqui. Tá quebrado? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ah, está aqui, está aqui. Olha o paletone. Olha o paletone. Fazendo a diferença de controle. Olha lá, olha lá. Jogando... Olha o recoil, olha o recoil. Olha, olha, olha. Nossa senhora. Que isso. Tá shank, gente. Desliga aí, paletone. É assim que se joga com o tá shank, a galera. Ai, caraca. Ai, ai, vamos lá. Vamos de fusão. Não queria falar nada, mas a Cherry tá em último no grupo. Ah, eu não sei. Tá? Só quero falar isso. Mas, ó, gente, a Cherry, ela tá jogando no mouse e teclado, mas assim, tudo bem improvisado. Não é fácil jogar com esse mouse e esse teclado aqui. É um pouco diferente. A única coisa que é difícil... Ai, desculpa do Felipe indo pra falar. Não, mas é gosto. Olha isso. A única coisa que é diferente é o seu mouse. O seu mouse realmente... Parece um transformer. É isso aqui mesmo. É esses botões aqui, né? Porque eu recarrego no mouse e pago granada aqui. Ó, galera, meu mouse. Recarrega no mouse? Recarrego. Botão lateral. Ah, você recarrega no mouse? Recarrego no mouse. Gente, mas pera aí. Não, a minha configuração é totalmente errada, ó. Eu pulo no scroll. Você pula no scroll? Eu corro na barra de espaço. Eu deito no caps lock. Eu agacho no caps lock. Eu deito no shift. Que isso? Por quê? Eu não queria estar na sua cabeça, cara. Porque pra mim é mais fácil. Que loucura, velho. É, gente. Cada um tem uma configuração. Não, gente. Gosto é gosto, lógico. Mas, caraca, nossa. Não, quer uma bosta assim? É, mas... Tá lá embaixo. Vamos X1, então, aí, ô, Duda. Pode ser? Eita. Olha, leio. É, eles são lembrados. Eu posso segurar pra você o mouse? E o teclado? Eu vou botar pra tirar no i, pra pular no t. Ai, eu fiz não, cara. Sai daqui que já tem gente, Cherry. Vamos X1. Eu vi, eu vi, eu vi. Você entra no... Eu quero ver ganhar no Steep. Isso que eu quero ver. No Steep? No Steep vai demorar ainda, mano. Ele lançou ainda. Quando, mais ou menos, que lance o Steep? Você estava tentando ver? Não, data certa ainda não. Você vai roxar, Iona? Ah, eu ia, mas... Os caras estão tryhardando. Eu vou junto com o Itact aqui, em cima. Será que tem alguém aqui? Eu não tô nem entronando. Tem nada no bombeu. Nossa, esse Matrix. Itact, eu vou... O cara roxou a porta aqui em cima. Ó, tem um barbio de área aqui. Eu certezai que tem um cara aqui, ó. Nice, nice, nice. Está nas minhas costas, o Itact? Tá, tá, né? Que isso? Acho que tá bomba, mano. Ah, agora eu vi. Pô, cara, né? Nossa senhora, quase morri pra ele. Tem amigo lá fora, velho. Eu subi aqui, hein? Eu subi aqui pra ver se... Ah, puta. Eu fiquei pela câmera. O cara tá subindo a escada de baixo pra cima. Eu subi bombeiro ali, ó. Como assim? Subindo a escada de baixo pra cima. É a última escada subindo. Do arsenal pra cima. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui comigo. É o Hulk. Eu achei que tivesse cegado ele. Ô, Duda, é eu e você, Duda. Quero ver, quero ver. Que bonitinho, o Iona falou. Vai morrer 100%, Duda. Jamais. Ó a pressão, ó a pressão. Nossa, gente. Um contra três. Ah, o Duda vai levar. Nossa, Duda. Olha a pressão. Olha, olha, pegou no pixel, cara. Da puta, tá aqui, velho. Carinhoso. Tem dois minutos ainda? Vocês já morreram? Ah, não, mano. Tranquilo, deixa comigo. Deixa comigo, né? Quero ver em quantos segundos ele vai morrer, gente. Tinha a cara na escada descendo, o Duda. Tranquilo, rapaz. Aqui é... Tranquilo, tranquilo. Vai lá. Que responsa? Quero ver. Detalhe pra minha linda, do Duda. Deve ter ninguém dentro, não. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, viu? O Duda, na verdade, ele ainda tá vendo que a gente tá vivo. Tá todo mundo vivo ainda pra ele. É que até chegar na Espanha... Até chegar na Espanha... Aí demora ainda pra ele. A gente ainda tá todo mundo junto na primeira partida. Ele tá até falando, nossa, Paletão de Itaxanca, caralho. Pode crer. Às vezes a gente joga com o Sérvia na Europa, ele ficou com o pingue muito bom. Óbvio, né? A gente tá ficando com muita pressão aí, minha. Muita pressão, né? Aham. Tá bom. Tipo a panela. Vixi. Nossa. Ó a soz. Haru, nós temos sorteio hoje, Haru? Temos. Temos um sorteio muito bacana. Pra quem ainda não viu, ali na descrição do YouTube, olha só. Nós temos hoje o sorteio de uma kid, Trials of Blood Dragon, que saiu agora recentemente. E é pra Xbox One. Então, se você quiser participar do nosso sorteio, você pode entrar aqui no link que está nos comentários, que eu estou postando aqui nos comentários. Você pode clicar também no link que está na descrição do YouTube e do Facebook também. Olha só que amor. Isso aí, pessoal. Bora, então. Bora nessa missão. Olha só. Bora. Eu sou caçador de drone, mas com controle eu vou deixar essa missão pra outra pessoa. Beleza. É, não dá mesmo. O Malda é bem bom, cara. O Malda é bom. E ele é todo Transformers. E é gostosinho isso aqui. E você pode trocar, por exemplo, ali embaixo. Ah, tô ligada. Abre isso aqui? Não, ó. Vira ele. Ele tem uns pesos aqui, ó. Você pode diminuir os pesos aqui e deixar ele mais leve. Ele é mais pesadão, né? Aí você vai mudando o peso do mouse. Olha, isso aqui parece um canivete. É um Transformers. É um Transformers. De faca, de lixo, de canivete, pinça. Ou alguém, algum dos ProPlayer aí pode me ajudar a fechar as coisas aqui? Eu tenho que fazer tudo nesse jogo? Cara, sempre quis falar isso. Vambora. Pô, ninguém me ajudou a fechar nada. Tá tudo aberto aqui, gente. Que grosseria comigo. Relaxa. Relaxa, né? Vai dar tudo certo. Vai começar a morrer. Olha o telão. Olha aí o telão do Panetone pra você ver se tem gente subindo na escada. Que absurdo. Pode. Pode fazer isso. A galera da Baby Rocha é assim. A galera da Baby Rocha é assim, com certeza. É o arroba lan feelings. Ó, tem tiro eu tenho vindo daqui, ó. Tá chocando, tá chocando. É muito engraçado. Eu tô entendendo a graça. É muito bom, cara. É gordiça, tá? Ai, ai, ai. Meu, eu enxerguei um vulto. Eu já tirei, ó. É a Ash, hein? A Ash aqui comigo. A Ash tá aí, Pokémon Go. Tá. Tá tudo junto. O Pokémon Go tá tirando a vida de umas pessoas aí, hein? Tá teço o negócio. Vocês viram aquele restaurante? Eu não sei o nome, mas dentro do restaurante tem um Pokémon pra pegar. Ah, mano. Aí o puta de um anúncio de Facebook foi Se você joga Pokémon Go, vem aqui comer com a gente um lanche e pegar o Pokémon. Pô, anúncio, publicidade forte, cara. Eu achei muito da hora. Tem um numa casa de strip que, tipo... Até desmulina. Tá aqui dentro já, gente. Tá aqui dentro já. Pera aí. É, vocês me deixaram lá sozinho. Tá lá contra a chanca. Aí, não, eu já morri. Eu já tô de uma alma olhando as câmeras pra vocês. Ui, Jesus. Ó o Duda. Pegou, pegou o Duda. Peguei. Que coisa linda, hein? Nossa, tá aqui dentro da salinha já. Ó o Blackbird. Tô tentando olhar a câmera aqui. Eu tô no L do Corredores aqui, ó. Eu tô caído, velho. Ah, você tem o escudo do... Ô, Duda. Ó, ó, o Blackbird tá aqui, ó. Tô marcando. Vou marcar, vou marcar, vou marcar. Ele tá na salinha onde eu tava com a chanca. Boa, tô. Boa, garota. Vamos procurar o outro. Vamos procurar o outro. Ele tava por aqui. Eu levei umas balinhas. Não sei se foi dele. Você vai dar cara assim mesmo, Cherry? Fui abistado. Ele tá fora? Deixa que eu tô na câmera. Eu aviso. Não, eu não sei. Agora eu não sei onde é que ele tá. Estoura com o termite em algum lugar. Vou pular. Ai, caralho. Você vai pular, não? Ele tá aqui embaixo. Ele tá aqui embaixo. Ai, 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 ai. Uou. Ô, louco. Caramba. Gente, é outro nível. Que que foi isso? É outro nível, é outro nível isso aqui. Isso aqui é um... Tá embaixo ou onde, meu amor? Tá aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Aqui na janelinha aqui. Tá ali embaixo. Eu botei uma câmera na janela e ele destruiu. Olha só essa câmera de alto nível, mano. Só que eu botei duas ali porque sempre destrói uma, tá ligado? No postezinho. Ah, agora entendi. Tá com scrolls. Caraca, essa... É zica, mano. Vou até. Vixe. Vou tentar escutar o áudio aqui. Tá difícil. Aqui vai ser muito difícil. Aqui tem as dificuldades, cara. Aqui tem as dificuldades da live. Gente, o cara tem 50 segundos. Ele vai ter que aparecer aí. Ai, deixa eu matar pra pelo menos não ficar em mim. Ah, só pra você... Você quer me deixar em último, né? Você tá... Ah, quer a hora que quero. Eu tô em penúltimo. Meu Deus do céu. Cadê o parça? A Cherry está inquieta. Inquieta. Se eu falar escada lateral, é essa que você tá apontando, tá? Tá, beleza. Ai, 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 ai. Vai lá, Duda, onde ela morreu? Onde ela morreu? Você tá defendendo a área. Você vai ter que ir logo. Nossa, Duda. Você sabe que tu vai? É, puta que merda. Eu me entreguei a posição. Isso porque o objetivo da live de hoje Era ganhar todas Calma, tá 2x2 A gente quer dar emoção Pra live, cara Tem aqui dois, três pro players O filho do dono da Ubisoft e o Duda E o Duda Duda, você é só mais um Eu sou só mais um Pra mim você é especial Ai, coisa linda Só que vocês tem que estar jogando Contra os caras e contra as minhas cagadas Então fica ligado Olha só, a gente esqueceu Mas estamos aqui Com a nossa campeã também do BTV Quiz É verdade Você ainda é Você chutou tudo, né, Thierry Não, isso aqui Tá me menosprezando Eu não sou o Duda O Duda foi mal O Duda foi muito mal Deixa eu ver quanto Acho que foram três Caraca Tenho quase certeza O prêmio Consolação Prêmio Joinha Prêmio Joinha Prêmio Joinha Não, gente Eu chutei tudo Não, tinha alguns que eu sabia Um do Rainbow Six eu perdi Que era qual era a idade da pessoa mais velha Era o Tacher, não era? É, é, é Essa pergunta é esclarela É porque pra dar aula pros outros tem que ser velho mesmo, né, gente? Depois tem que fazer Sniper, gente Porque, sei lá, Sniper tem... Ele não sai muito do lugar Ah, mas não Sniper tem que usar óculos se ele tá muito velho Não dá certo Nossa, o cara deve ter cara Tão entregado, hein? E o Duda fez três mesmo Três pontinhos Olha que vergonha Pô, é uma maldade isso aí, hein? Tô sentindo esse bullying aí nervoso, hein? Tô abrindo os pixels, hein? Tem alguém perto de mim, ou...? É, a água tá fervendo, viu, Duda? É É Ô, Felipe Eu Tenta colocar a sensibilidade no 8 que nem o... Ah, nem ferrando Eu quero ter alguma chance nessa live de matar alguém, cara Eu já tô feliz que eu matei ali três caras Mata três, cara Tô muito feliz Tem que jogar que nem pro player É? Né? Ixi Nossa, foi já Caraca, velho Que reflexo é isso, gente Ok Que espelho, né, gente? Tá camperando aqui, Panetone Onde é que você tá? Se você morrer, Panetone, eu tento fazer alguma coisa Obrigado, viu? De usar de isca Tá acostumado já Bora, 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 bora Vai ter todo mundo de usar de isca Quem morreu, já? Quem morreu? Não sei Foi intacto? Fui intacto Só podia ser intacto, né? Opa, eu tenho alguma coisa aqui Ai, tô... Nossa Viu o pixelzinho ali Já era Tô intacto tá fazendo a função do Iona Que é morrer e... E câmeras, né? É, câmeras Amor Vou te atrapalhar Vou te atrapalhar Nossa, dois escudos? Caraca Sempre tem um último deles que fica meio perdido por aí Tá nervosa? Eu fico muito nervosa Ela fica muito nervosa, cara Tá aqui em cima, tá aqui em cima Ah, Cherry Eu não acredito que você morreu Ah, Cherry Foi o mesmo cara Foi o mesmo cara Ele vai descer aí, ô Iona Caraca, dois escudos para a câmera Não, colocaram aqui pra mim um deles Eu te falo, eu te falo Ó o Duda querendo pegar o kill Atrás, Atrás, Iona Ah, gente, eu também quero participar da festa Bora Mas geral, é isso mesmo? Onde é que tá o cara? A geral morreu Onde é que tá o cara, gente? Aí, ó, aí Minha mãe Aí, ó O maluco Eu nem vi onde é que tava sem Quem carregou? Quem carregou? Ele tava carregando O Duda O louco, Duda E o último Ah, mas olha, o Duda tá com três kills Tá com três kills, igual O Iona tá com três kills Cara, o Itachi matou sete Matou com três kills, matou com ponto por quê? Porque eu trabalho Trabalho duro Porque eu fecho a parede Porque eu fecho a porta Panetone fez quatro barra dois A Cherry fez três barra quatro Isso aqui tem que entrar pra história É, a verdade é negativo, gente Tá chancão Ai, caraca, muito bom Gente do céu Quem queria, é a bunda, né? Quando o Duda ficar em primeiro, tá em live Ei, Duda O Duda joga muito Mas é porque é o lance do ping, né, cara? Diz aí Com certeza Com certeza Eu junto com o For Funk, entendeu? Duda na Pro League da Europa Pô, podia estar indo contra a INTZ agora Olha lá Ei, ei, Duda Qual a sua desculpa? Eu não conheço ninguém daqui que joga assim Ah, você não era o melhor do... A melhor blitz da Espanha ainda é a sua, né? Não, você é a melhor blitz da Espanha Mas... Melhor blitz do mundo é a Rua Espanha, né? Melhor tachanka Não, melhor blitz da... Ah, o tachanka, tu é tachanka Porque só ele joga de tachanka, né? Não sei Alguém tem que ser o melhor do mundo do tachanka, né? Alguém tem que ser O tachanka é a mesma arma do... Capcom Do Capcom, ah Oh, yeah Ele tem aquela 12 Olha aí, velho tinta, velho tinta, velho tinta Capcom tá top Capcom tá legal Show de bola Opa, Raulzinho Vamos nessa Opa, Raulzinha A live, beleza É a mesma galerinha que jogou com a gente ou não? É, é Aparentemente sim O Pro Ed que ficou matando a Cherry Pro Ed? Pera, pera, pera Verrar o Ed Eu fico muito nervosa Sim, sim Você gosta? Eu gosto, só que eu fico muito braba Aí E a Raul passa mal também É tipo o Hayashi O Hayashi jogando o Kod Eu tava vendo uma live dele É toda hora Porra, meu Esse cara Pô, esse Snap Caramba, eu não vou quitar Ele sempre dá range Ele é um japonês da range O meu range é diferente É porque, tipo Eu tenho uma espécie de motion sickness Aí com o movimento da câmera Eu fico meio Aí eu começo a gritar Ah, que nada Socorro Eu grito em campeonato Quando eu fico nervoso Tem alguém atrás de mim Ah, eu vou entrar no lado de cátos Eu faço isso Eu te entendo Aí mulher, eu te entendo O cara falou ali no chat Que se eu matar ele de novo Ele vai quitar Ele vai quitar Você é doido Meta do jogo Meta do jogo Ou as vezes eu vou entrando no quarto Eu fico quase Não, e é aquela lei, né? Você tá mirando Daí você para de mirar um segundo Aí o cara entra Aí o cara entra Exatamente Ou você mira ou você atira Segundo o jovem neto É Olha esse panetone Safadão Que isso Aí não tá muito bom Não, não tá bom Eu vou esperar acabar Você vai esperar Estrategie Estrategie Ó, vou ficar aqui Escolhendo pra parede Eu vou até ficar quieta aqui Não é só que eu tô no controle Que é pra ficar me zoando Entendeu? Me esculachando Olha, isso tá sem termais Coisa gostosa O ruim aqui Baixa aí, baixa aí, baixa aí Olha isso Esses caras Que abuso, hein? Aí você vê, amigo Ai, eu vou atrás Caraca, eu vi uma da puta Tá aberta aqui Vai, dá a cara, parceiro Vocês vão deixar eu fazer alguma coisa? Não, só os dois lavanderia Os dois lavanderia Lavanderia? Ai, vai Vai, vai pra Lettoni Vai pra Lettoni Vai pra Lettoni Ai Ia ser tão legal Se tivesse matado ele, cara Ai, eu quero o Dragão Só falta ele, gente Sai, sai, sai Sai, sai Derrubei, derrubei, derrubei ali Aí, boa Ah, eu sou good Valeu Acabou Isso que é time, cara Isso que é time Olha só Ai, que beleza Você vê, eu não matei ninguém Mas eu ainda tô na frente do intacto Engraçado, né? Que incrível, né? Para pra tudo Não para É a humildade na veia Não para E o Gutenberg perguntou pra gente no grupo do MTV do WhatsApp Se você ainda não está no nosso grupo do WhatsApp Você pode entrar no nosso grupo do Facebook E aí Ele está na mídia errada, né, gente? Ele devia estar na mídia impressa, não na mídia digital Quem? Gutenberg Ah, meu Deus Nossa Não, não É, ele vai fazer as letrinhas Então é uma melhor educação Nossa, ok Enfim Vocês veem que o Luiz, ele caiu O Gutenberg, ele perguntou pra gente quando que o Lucky vai voltar pro BTV E nós já temos uma data, hein? No dia 22, na sexta-feira, o Lucky vai fazer uma live especial do Assassin's Creed Identity com a gente Vai ser muito, muito, muito bacana Muito bem, respondido Ele vai vir aqui? Ele vai vir aqui, ele vai vir aqui Só que vocês não vão ver ele É Ih, tá, tchau Esse cara leva até cá, hein, velho Gente, eu vou fazer o seguinte Será que eu faço isso? Será que eu faço isso? Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Olha, olha, não Eu vou nem comentar Eu vou nem comentar Ai, vamos lá, vai Eles nasceram lá na rua Coitados, né, gente? Não consegui nunca fazer isso Ai, Luiz, que merda Hoje eu não preparei nenhuma piada, mas a live tá sendo uma piada atrás da outra aí, ó Caraca É muito bom, porque eu posso ficar sentado aqui muito tranquilo, cara Ai, peguei Ah, não, vai Deixa alguma coisa pra mim Ah, olha, o drone me viu Vou ficar aqui só protegendo o objetivo Onde é que foi? Onde é que foi? Onde é que foi? Em cima do Terada Nossa Nossa, sim Resumo do Parretoni nessa jogada Esse sonho em cima do Tachanka E acabou Foi isso Na escada Linda, Itaqui, linda Vixe Tá bom, gente, agora eu posso falar que eu tô em último, tá? Porque eu não matei ninguém Ok Qual era o nosso objetivo, né? Era fazer um barra zero? Eu estou cumprindo É, eu não tô conseguindo agora não Ah, então eu vou de Blackbeard Vamos lá Ai, eu vou zoar, sabia? Isso Ah, você vai zoar? Ah, você vai zoar? Caralho, eu quero zoar Eu quero zoar Você tem que chamar pessoas aqui comprometidas com o nosso Não, peraí, você vai de montanha, eu vou de Blitz Tá bom, beleza Faltou humildade Vai, vamos de Tartaruga Ninja aqui Nossa Vamos que vamos Faltou humildade Nossa, o Iona foi de recruta É, eu perdi Tartaruga, eu perdi Tartaruga Ô, ô Ioninha, quero ver jogar melhor com o meu Blitz, hein Fala aí Marietona, representar de Blitão, hein Opa, é nóis Eu adoro o Blitz, cara É o único personagem que fiz duas vezes no meu canal Acho ele muito, muito legal Eita, já rolou tecado Nossa Você sabe o que é isso, né? Entendimento na equipe inimigo Isso aí é medo É, vou até falar É uma coisa, galera da live Se vocês tiverem um dia jogando assim Não dá TK no amiguinho não Que ele tá jogando ruim É tão triste, é tão chato Não façam isso Exatamente Aí você vê, amigo Que absurdo Que absurdo Que absurdo Que absurdo Que absurdo Tô no TK no amiguinho Você sabia dessa, Tartaruga? Fica nervoso com o TK, velho Eu dou TK lá quando a gente... É uma metade isso, hein É uma metade Não, não pode TK não Bora, 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 bora Nossa, eu tô com a 12 do Bandit aqui Na recruta Pensei que eu tava de escudo Tá onde é bom? Ninguém sabe, né Todos do Bandit aqui é legal É mais suma, não é? A galera ficou só se põe Lá em cima, lá em cima É no quarto do... Vamos pelo banheiro Vamos pelo banheiro É no quarto lá de cima Caralho, quantas mortes tem? Caraca, a Cherry já entrou lá No banco da bola lá Nossa, voou Nossa, voou de novo A dor do Bandit canta Ah, parou, parou, parou Deixou pra mim, gente? Nossa, faquinha ali Nossa, que isso? Nossa Meu Deus Cara, eu nem entrei na casa Eu nem entrei na casa Opa Caraca, velho Eu tava batendo Eu não sei onde é que era o objetivo Eu tava no drone ainda, tá ligado? Os caras me mataram todo mundo Pico que eu tô aqui Cara, eu tava no drone ainda Cara, que doideira Se fosse homem, eu pegava Vem em mim Eita, nós, ó Tá bom Eita Eita Ei, galera O Luiz tem um dom pra fazer esse Eita Ô, louco, bicho Peraí Gente do céu E olha só Se você ainda não participou do nosso sorteio Hoje nós temos uma aqui De Trials of Blood Dragon Trials Ele acabou de sair É um lançamento aí pra você E que hoje nós estamos dando aí pra você No nosso sorteio Ai, que vai, eu tô sendo dublada de novo Maravilha Ai, que coisa má gostosa Dá pra ver o leg da Espanha Eu tô muito, eu tenho um espírito muito bom Duda, Duda, tem que continuar dublando Agora tem que continuar dublando É, agora tem que continuar Tudo bem, então, se você não participou do nosso sorteio Eita, mais, ó Ele vai pegar a peruca Nossa, ele vai pegar Ele vai pegar Ele queria algum motivo pra pegar essa peruca Não, é, já tá Ele precisava desse motivo Tá querendo se liberar Duda, já entra na live com a peruca Já, não precisa disso Não, é bom É porque senão, putz, cara Vocês não tem noção O que? Ele se transforma Ele se transforma Deixa ele pegar a cuequinha do elefantinho Não, isso é porque ele ainda Não usou a cuequinha do elefantinho Em nenhuma das nossas lives, né? Porque E eu nem vou deixar isso acontecer Eu não quero que essa live seja banida É que você perdeu o nariz, assim, ó É que você perdeu a piada mora aqui Olha, a Haru falou pra você usar a sua cuequinha do elefante Mas você coloca o nariz na tromba, entendeu? Isso foi o que a Haru falou pra você Valeu, valeu, gente Até mais Brinks, brinks Não, não tira Não vai ter mais dublagem, não Não vai ter mais dublagem, não Ah, Duda, não Não tira, tá muito legal Ele fez o sentido É um ator Hollywood isso, gente Não, bota a peruca Tá muito foda a peruca, né? Eu vou pegar a cuequinha Cadê a cuequinha? Eu acho que é a cuequinha É, a Duda Ai, caraca Ô, Duda, escolha aí seu personagem É, mas é aqui Olha o operador brasileiro aí, ó Diz que ele botou isso aí no saco Mas ele botou na cara Deve tá cheiroso Só que é meu Gente, é o saco dele mesmo Tá cheiroso Ah, se ele tomou banho antes É dele mesmo, né, gente? Faça isso não, velho Quem disse? Quem disse que ele não ia me achar sozinha É, nada impede, né? Quem passou isso pra ele foi o Stereo Online Essa calcinha aí Essa cuequinha Não, 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 não Isso se engana O Stereo é outra Mano, eu chego na casa do Stereo Abra a mala Tava no meio da mala, velho Aí o Stereo fala assim Pô, Stereo, que porra é essa? O Stereo, que porra é essa? O Stereo, que porra é essa? O Stereo, que porra é o Stereo? É A gente, a man A gente nunca sabe quando a gente, né? Vai ter uma noite louca, né? Uma noite louca E era essa mesma cueca? Tanto, tanto Cara, sabe o que eu tinha também que eu perdi? Eu acho que tem também O que eu tinha, aí, o que eu tinha que eu perdi Foi o... Aquele mencine do Borat Quem que eu fui do Borat? Eu tinha aquela porra, mano Por que você comprou o negócio daquele lá? É porque não Mano, eu comprei Eu fui na praia Que nem a gente pega aquela porra, mano Minha mulher não tinha onde meter a cara, velho Caraca Coitada da sua modera, cara Tinha que ter gravado isso aí Vamos lá, vamos lá Vamos ganhar esse jogo, hein Ô, panetone Vamos jogar direito, hein, time Diga aí Olha, olha o meu drone aí Pera aí, pera aí Vê se traz uma lembrança Hoje fazem dois anos Eita Eita Nossa, gente Eu tô até emocionado Ai, não, pera aí Não faz nem dois anos que o jogo não saiu, né Deixa eu ver Drone... Alguém tem... Tô vendo, tô vendo Tô vendo Ah, 7x1 O jogo não nos permite esquecer Gente, deixa eu matar um Nossa, tomei Deixa eu matar um aí Só um, pera aí Só um, pera aí Ah, mano Da onde? Faz de meshzinho aqui Ah, de trás Tem um Jagger atrás aí no corredor rodando Deu ver alguém, deu ver alguém isso Diz que tem um Jagger atrás É o Jäger Tem um Jagger É um Jagger atrás aí Muito like Jagger Ô, garoto Tá na escada, tá na escada É o Doc Tava na escada Eu vi alguma coisa ali Ai, eu vou assustar, mano Nossa Deixa eu ver como é que é a pronúncia dessa porra em alemão E aí, Jäger Eu acho que é Jäger 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 Tem que falar brincando Tem que falar brigando Jäger Tem que falar brigando Jäger Jäger Porque não Porque o pessoal fica dando esporra E depois fala montagne É Entendeu? O famoso do montagne Como se fala? Eu falo, eu falo, porra, mano Vai com o Jagger e tal Aí o Lugo fala assim Porra, Jagger Burro Aí eu falei, cara, o cara levou de montagne aqui Aí eu falava Você que tá aí, mais perto da França que é a gente Como é que é montagne, então? Montanha, porra Não é montagne? Sério? Montanha, gente Não tá nao Montanha O cara pronuncia em francês É legal, né? Porque montanha Montanha, gente E ele nem é o maior, não Tô com o nosso tipo de pingue Conta aí, conta aí Cadê o cara, gente? Ali Eu acho que tá sendo pacotado Não, eu acho que tô da... Escreve o nome do... Ai, ai, olha lá Putz, nossa, eu pensei que você tinha matado Gente, é o stick do controle É difícil, cara Ah, desculpa É sério É Você não matou ninguém Eu já matei uma galera Você não matou ninguém Não, não, matou sim Só quero dizer isso Matei sim Mas teve tipo uns três kills Dois kills É, porém Foi pouco Foi pouco, mas deu Ah, não, já foi mais que intacte no controle Foi mais que intacte Não, você tá ganhando de longe, intacte Isso é verdade É intacte O que você tem a falar sobre isso? Bom, acho que na minha época não existia ainda, clássico, um escudo na cara, né? Então... Cara, é um operador Mas é matado, é... Você não conseguia aceitar o tiro, hein? Ó, ó, ó Que foi? Eita Aqui, ó Ó o nome do coisa, ó Eu já pensei que fosse a cueca de novo Yegar 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 E montanha, vê montanha aí Yegar E em francês Coloca montanha aí Montanha em francês? Montanha... Montanha é francês É francês? É É francês Montanha, tipo uma coisa assim Montanha é montanha 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 Nossa, tá fácil isso aqui Diz que a gente tava na live da Ubisoft, né, gente? É, cadê o Bertrand, né? Cadê? É, deixa o Bertrand ver essa porra É Vamos lá, time, vamos reforçar isso aqui direito Vai te ver É pra vocês jogarem direito, hein, por favor Tá difícil assim Juro que tô tentando Então um fulgamento ainda ou alguém entrou no meu lugar aí? Entrou um... Entrou um canguru aqui Vou botar um... Câmera, que show, hein? Eu não vi que ele caiu É, curaígos Curaígos do Curaígos Eu não vi que você tinha caído, cara Mas, por enquanto, eu tô caindo Ah, você tava com um ping absurdo, né? E caraca, quem quebrou essa janela? Ah, que susto Oxi Eu já fiquei meio desesperado Né? Pô, mas... Um segundo eu ia me dar vai Tô só um medinho Esse aqui que quebrou essa janela, agora eu tô meio desesperada O que é que eles estão entrando por onde? Ô, Iona, tem alguém aí nessa janela? Na frente do outro prédio? Ah, tudo que eu vi uma pessoa ali Ah, deixa eu fazer negócio lá Já tá você e a... Ó, vai se despertando Ah, tira, obrigado, Cherry, por deixar aberta aí pra mim Ai, socorro, socorro Valeu Foi! Não! Ah, vai se ferrar Putz! O Duda quase trocou pra fora Eu ia fechar a Cherry lá fora Beleza, beleza, beleza Opa, opa, opa Onde é que foi? Ah, foi Cherry logo Fui, 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 fui Nossa, os áudios estão me... Ah, brinca... Não, não faz isso, Duda Na ponte Caraca, olha isso Vai na minha, vai na minha, vai na minha Tô, tô indo na sua Vai na minha, vai na minha que é sua, saca Na minha que é sua, saca Pode me deixar aqui, pode me deixar aqui Ó, já tô com a câmera ali pegando as tuas costas aí, velho Tá vendo? Opa, onde é que foi isso? É lá em... Onde é que foi isso? Lá em cima? Vai no outro prédio Ah, bota a cara, bota a cara ali, por favor Bota a cara no sol Aqui na escala tem uma Ashe aqui, ó Ih, caí Ah, mentira Ah, tranquilo Tô dando, tô dando do... Tá sozinha, tá sozinha Tô sozinha dando bomb Pegue a Ashe, pegue a Ashe Calma, 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 calma Pode salvar aqui, pode salvar Cuidado nessa janelinha aí Muito obrigada De nada, tem que fazer tudo nesse time, cara Impressionante, velho Pra quê? Pra ter salvada Ó a Duba, ó o Pula Pirata Vamos lá Pegou? Ai, caralho Ai Ai Ah, tá aqui embaixo, tá embaixo, tá embaixo Tá embaixo, tá embaixo Embaixo onde? É, onde eu tava na... Quase entrando na... No bomba ali, onde tem acesso no corredorzinho lateral Ai, ele não quebra nem Tem uma escada aí fora Deixa eu ver, tá numa outra bomba, ô... É nóis É nóis Vou com você, vou com você Bora Agora eu vou vazar Porque eu tenho escudo Né? Alguém me espultou com um drone aqui, cara Ó Embaixo e na direita ali, Panetta Descer na escada, na direita o drone Ai Ai Putz Segura aí, Panetta Segura aí, Panetta É... Olha aqui pra minha cama, tá um terraço Segura aí Ah, tá, tá Ele tá lá no outro prédio ali, ó Vou... Aí, aí, ó Vou marcar aí Aham Ó o nosso cura... Ó, bem melhor que o intact, hein? Caramba Bem melhor Gente, muito intacto Gente, muito intacto Olha esse bullying, hein? Olha a armada da Alemanha, viu? Tá vendo? Ai, ai Você tá streamando? Não Vou falar pra ele Ixi Ficou só... apenas o silêncio Salve aí Salve aí, pagalhão da Churupita Churupita sub-20 Saudades do meme Opa, tem que ser não? Pô, disse que era mó caro mandar salve É bom, né? É, tem merda É, o cara cobrava uma grana, mano Você tá achando o quê? 200 reais o salve, olha quantos salves que ele mandava Nossa Ôi, ô, ô, ô... Charlie, aproveitando que... Oi Aumenta o gama Diminui o gama do teu jogo aí E abaixa o alfa aí, por favor É Gama aqui? Como é que faz o gama aqui? Acho que é... É no gráfico, não é? É Porque tá muito branco o seu Ah, não, não é É o brilho, brilho Aí... E agora, vê se ficou legal Tá ótimo Tá ótimo Tá ótimo É É, né, Duda Você acha realmente Eu acho Eu acho O Duda já tomou tanto essa regra lá, viu? É que também com esse ping, né? Com esse ping é difícil É lógico, né? Já escolhe o personagem, mano E eu... Pô, pra mim já parece que não é a tela Tem que antecipar que tá rolando a escolha do personagem já E ele vai lá e coloca, entendeu? Não é fácil não, gente A gente já tem que saber onde que... Ah, eu não acredito nisso Nossa, que bosta Nossa, mano Nem pro meu time me defender nessas horas, cara Pois é É, brincadeira Olha onde foi isso Nossa, tem dois Nossa O Duda só correu O Duda só correu Eu não vi de onde que veio Ô, Duda, eu tô te seguindo, Paulo Nem queiram saber, ó Eu tô filmando vocês aqui, ó O Cherry tá ali Ô, eu tirei sangue, só tem a cabeça Como é que... Como é que eu botei? Bora, Duda Vai subir aqui de rapel? Vambora, filhão É um cara que tá onde que tá marcando, hein? É um sled Ixi Vai vir encaradinho Carinho, né? É, eu também tô vendo Vai dar esse corredor aqui Ele vai roxar aqui, provavelmente O grande problema é essa doze ruim aqui que eu tô Vai culpar a recruta agora, depois que você bobeou Juliana, tem gente aí, hein? Johnny, Curi Deixa a Ashe, vai lá Curirin 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 Ele tá jogando muito mais que vocês Eu não queria falar nada Ô, Curirin É? Olha, tem um cara ali, ó Tem um cara ali, ó Tem um cara ali Vou tentar uma granada nele Ô, eu matei Nossa Olha aí, olha aí, Cherry Olha aí, caralho Ai, ai, ai O Fuse tá Não, não põe não Não põe não, Duda Não põe não Então todo mundo vai dentro Tá bom, põe, põe Agora põe, agora põe Agora põe Eu tô bem posicionado de doze aqui Não tem como perder, não Não tem ninguém ali dentro Eu matou ninguém Puta vai Pega o Yona 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 Caraca Nossa senhora O Yona matou três, cara Eu não tô fazendo banho pra ganhar É pra o Fuse Pegar o Yona Oito, essa doze aqui É mó ruim Ele matou três É, né Pariu, véi Olha o Joninho, hein Ai Ele tava ali, ele tava fugindo do Fuse Esse cara aí passou correndo Pegou um meteoro lá Eu e a Cherry A gente tava torcendo Outra coisa É A gente queria que o Duda acertasse o Yona Com o Fuse Com o Fuse Ia ser lindo Caraca Caraca Vocês querem só discórdia, né Mano Ó, Duda Você ia fazer isso Não, Duda Jamais, rapaz Eu ia acertar a Cherry Ele fez, cara Aí que tá A gente tava vendo Eu sabia que ele tava fora da sala Jamais, rapaz Eu ia acertar Imagina Como vocês são Agora, olha só Ô, Joninho Tu viu que isso criou uma certa animosidade aqui na equipe, né Ó, Duda Agora a gente tem que armar um pomplô contra eles também Fecha direito essa parede aí, gente Fecha direito isso aí Tem que fazer tudo nesse time Ó, vou fechar a parede Muito bom, gente É, vou fechar também Vou sair primeiro É É Ah, meu Pariu Eu tô com medo Que divina Ai Qual é Qual é Ih, aí Maldadinha É isso aí Pica com 41 Maldadinha Isso aí Maldadinha Maldadinha Vem aqui Ai, tô com 25 de vida, Duda Tô com 40, Duda Não, mas eu deixei Duda com uma vida bem fraquinha Essa aqui Caralho, tô com 41 Ah, já Ah, você me deu jogo com 40? Ah, tá Ah, tá não Duvido Olha o que cês fazem Olha pra lá, Ivy Vai ver Tá não Tudo 25? Tá fiscando Vou ficar te estelando não, mano Sabe onde é que cê tá? A Cherry não pode levar um tiro no pé que cê não Não posso, não posso Não posso Valeu, falou Valeu Falou Falou Ó, a Cherry ela não se aguenta que ela tem que quebrar a parede, tem que quebrar a janela E lá vai ela Desceu Desceu escada Eu também pensei Putz Eita Ah Ah É sério? Ah, foi parceiro Foi parceiro Boa Olha só Olha só Vem ver se Já pensou que eu tava trono Eu também pensei Vem ver se o Iona vai me ajudar Vem ver se o Iona vai me ajudar Vem ver se o Iona vai me ajudar Tô indo, tô indo, Panetone Quem morreu aqui, esse bandit aqui? Quer que eu te resse? Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá Caiu outro, caiu outro, caiu outro direito Valeu, falou Caiu, 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 caiu Que isso? Caiu outro prédio lá Ó Panetone, eu vou te curar Pode me curar, pode me curar Pessoal não que caiu, caiu o... Vem pra cá, esconde isso É, já pode curar ele, Iona Tem um aqui me marcando aqui ó Tem um aqui me marcando, tem um aqui comigo aqui Ele me matou agora Eu não posso por ali Vou te ajudar, amigo Amigo Amigo, seu louco Pagou pra mim, mano Vem até horas aí pra mim É lógico, é o Duda Eu agonizando Opa, opa, passou um cara ali Eu vi um cara ali Eu juro que eu vi um vulto Fantasma Olha lá, ó, tá vendo fantasma Ué, cadê a Valkyrie? O maluco foi de Valkyrie? Eu falei Ah, não, mano, não tem Valkyrie Ah Só olhando essa Tem um escudeiro aqui, ó O cara não morre Caralho, olha aqui Esquerda, 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 esquerda Esquerda, 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 esquerda Esquerda, aonde? Eu tava falando pro Iona Peraí, ele tava cego, tava cego Ó, o Blitz tá subindo essa escada aí Aí mesmo, aí mesmo Aí Tem mais um ali também Tem mais um ali também No braço, paletone, no braço, no escudo não No braço Tá aqui, tá dando atrás aqui, ó Tô te cercando Aí, não Não Eu não sei o que eu tô fazendo Não sei o que eu tô fazendo É Ele ia pensar meio antes O que você tava fazendo, né mano Ó Eu badei a porrada Ah, a gente já tirei, ó Eu fui bem Splashzinho é a pior coisa, né Nossa Ele fez da... Ele fez da... Não tem o que fazer C4, não tinha não? Não tem O... Infelizmente Não colocaram ele A C4 no... Tá achando Se não seria o melhor Ah, tá Não, já é o melhor Já, já é Só que tem que ter um time bom pra apoiar, entendeu? É Nossa, valeu A line Cada oportunidade ele vai e pega pra falar Não, a culpa não é minha que eu tô em último Não é, entendeu? A culpa também não é minha que eu tô em primeiro A culpa não é minha que eu tô em primeiro Com certeza É, é Eu tô aonde? A culpa é do Duda que não deixou com nada de vida Nossa Eu tô lá, matei 5 e tô em penúltimo Não, mas eu tava com 48 e eu matei 2 Eu matei 2 e eu tô com barra 3 Ah, gente O que vale a participação Com certeza Ai, ai Só adicionando pessoal aqui no nosso grupo do WhatsApp E eu vou te falar um negócio A culpa que a gente tá perdendo é do Intact que não tá com a gente aqui É verdade Porque Intact caiu E a parada não Ah, ele tá fora do Skype também? Caiu Ah, que bad Deve ter dado uma machucada porque até agora ele não voltou Intactcatum, Intactcatum Nossa, é pra matar essas piadas, né? Cara, jogar no controle ele só é bom pra controlar o drone, né? Valeu Eu marquei Eu marquei todo mundo, mano Relaxa, eu tô com sniper aqui Já viu aquele filme lá do sniper americano? É outro mais difícil Eu matei, né, Joninha Deixou com 10 de vida, Duda Pô, Duda Dezinho de vida Foi não, foi? Dezinho Serião, Joninha? Foi não, Duda Se eu tivesse com 10 eu tinha te matado Não, não Não, não Calma aí, Dudinha Calma aí, hein Não, eu tô calmo, tô preocupado com a janela ali atrás da gente Eu também Eu tô um pouco preocupado Vamos plantar Vamos plantar em V Vamos plantar em V Ah, atrás, ó O cara saiu Ai, nossa O cara saiu Deu nem tempo Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Esse negócio aí Que medo, gente Ó, o Duda Se matando Ó, como é que o Duda faz? Caralho, Duda Como é que você fez isso? Como é que você fez isso? Nem ele sabe Ah, filha da perra Nem ele sabe Nossa, gente Vocês não vão matar ninguém, cara É isso mesmo? Vai perder Não, o Yona vai garantir Vai, Yona Direita, direita Tinha um pixel Ai, ai Até pouco eu perdi Nossa senhora Nossa, esse Yona Ah, tem um cara aqui Ruxando em algum lugar Vamo lá Vamo lá Muita tensão Ah, vai dar tudo certo Mano, eu botei o fio numa janela Corri pra outra E morri, véi Momentos de tensão Tem dois lá Tá o Dock e o Jäger 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 Mentirosa Essa arma dá um puta de um dano Ai, nossa Será que não deu pra ver? Vamo gritar? Vamo gritar? É lá embaixo também Um cara com uma sniper de queimar roupa Não vai deitar o cara É Calibre da porra da sniper? É Arma mentirosa porra nenhuma Isso aí é forte pra cacete Pô, sacanagem Fala coelhão Vamos fazer um teste na vida real Tem drone? Ah, ah Nunca vi Não, Yona Não Eu fazia melhor Ai, meu Deus Eu fazia melhor Fazer a última partida Pode ser? Bora lá Dá pra fazer a última aí Haru, lembra a galera do sorteio então? Sorteio sim Perfeito então Nosso sorteio aí De uma kid Trails of Blood Blood Dragon Muito bem Você pode participar do nosso sorteio Clicando nos links que estão no Twitch Que estão na Azubu também Que estão no Facebook Ou no link que está na descrição do Youtube Que eu vou colocar também aí no chat Aqui embaixo pra você clicar Clica, coloca o seu nome e seu e-mail Já está participando do nosso sorteio E aí, vale a gente colocar o internet ou não? Quero mais, Luiz Quero mais Quero mais Quero mais Quero mais Quero mais Será que rola ou não rola, Luiz? Pelo que você está vendo aí Se não a gente vai essa última e não se sentar aqui Pode chamar, ele foi Pode chamar Então é isso aí Pode chamar? Rolar até rola Mas valer a pena aí é outra coisa Eita Oh, cara do seu tio Não levou eu pra Inglaterra? É, rapaz Acontece, né É, rapaz E os sentimentos ficam magoados Como está o sentimento hoje? Pós derrota aí? Ah, eu estou feliz Eu sou sempre feliz Ótimo 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 Derrota e vitória a gente tem que falar francamente mesmo Perdeu com paciência É, nem sempre a gente vai ganhar É lógico Não se pode ganhar toda hora, né? A gente estava com um in-streak bem legal aí até, né? Uma hora tem que perder, não dá pra ganhar toda hora É bom também pra chegar nas finais aí do Elite mais preparada, né? Sim, com certeza Vamos perder agora que... Que a gente vê o que a gente já fez que já foi counterado, né? Que a gente não tinha noção ainda Que as nossas táticas tinham sido totalmente counteradas, né? Agora a gente já tem que trabalhar Legal, legal Vamos que vamos Perfeito, isso aí E sabe como vocês aplicam essas técnicas bem? Aqui na live agora ganhando Porque tá difícil Ótimo Tá difícil, viu? Vamos lá Então vamos Pode começar a treinar Vamos Eles têm um hobby lá, não tem como Panetta tá dando aula pros pro player, deve ser Isso aí Limbo O cara que tá aí no chat Jesus Que maravilha É isso aí Você quer a balinha? Não, obrigado Você quer a balinha? Eu quero Você quer a balinha? Balinha é tudo de boa, Mentes Mentes é o nosso patrocinador oficial, olha só Carregamento de Mentes direto pra Espanha, né? Ficou de mandar Ah, fiquei de mandar Carregamento Ficou, é isso? Lógico que não Mentiroso pra caramba Obrigada Aluminador e mentiroso Ele ia mandar a Haru junto pra trazer, pra entregar Ah, pode mandar É um pop express suave Ela vai adorar, exato É um pop express suave É, temporou O que que tá com esse drone aqui, meu? Ô, rapaz Sai intacto Ah, marquei dois, mano É engraçado a movimentação do drone Olha lá, ligado Dá giradinha Pula a dona giradinha Pula a dona giradinha Eu não sei fazer Uau Não, você pula e gira assim Não, mas tem gente que consegue Eu acho que você bugando com a Steam Você fica girando assim, então É um inferno É um inferno isso, cara É o tíbrido do Ronaldinho também É que você olha pra um lado e pula pro outro Cada um, viu? Não, olha pra um lado, quem tá passando é o drone Nossa Nossa, Bru Ó, o Iona já foi assim? Caraca Eu tenho que ter meus momentos de Luiz, né? É só boa, é só bom Tem que ter meus momentos de Luiz Que bonitinho Coragem é o que não fala Vou olhando a retaguarda, hein Vou olhando a retaguarda É onde essa bomba? Em cima Tá vendo a gente tá a letra A ali? Ah, obrigada É lá Que bom que você me enganou Eu não sabia Agora a gente vai ganhar tudo Jerry, não fica brava comigo, não Tá, Jerry Mota aí, Jerry Oh, 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 oh Tô vindo aqui, tô vindo aqui Ai, 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 ai pelas costas Nossa Engraçado que... Todo mundo subiu Ninguém foi morto Eu subi lá Blau, blau, blau Ó o cara aqui, ó o cara aqui O limbozo Eles estavam os dois lá embaixo Na... Na salinha do meio Bom, beleza, a gente já vamos plantar Olha, olha essa escada aí Ah, se bem que tava... Ficava até embaixo, não tá? Ficava embaixo Nossa Vixe Olha Tem que engraça Ah, pelo menos um, né? Eu não cheguei nem a entrar na casa Pulou, pulou Eu entrei, mas assim, eu morreu Ae, o cara tava aí, ó É, tava aí Tava aí, ó Tava aí, ó Tava aí, ó Tava aí, ó Por quê, amigo? Acontece, tudo bem Deve dar uma raiva Deve dar uma raiva Quando... Outro dia eu caí com o Intact, né? Com o Intact, não Com o Revolts Falei, Revolts, sai daí Vem pro meu time Porque não dá pra jogar na casual Contra vocês, cara Impossível Impossível Não é não, ô Duda A gente sempre fala Quando entra com os próximos Jogando com a gente A gente fala, pô, sai da casual, velho Vai pra... Por favor Eu falo... O Nego fala Pô, na publicação case tem ranking maior Seu case é obrigado a jogar ranqueado Eu falei, é É, é É, é por isso que você enxerga ranqueada É, o Nego ficou f*** comigo Aí eu falei, porra, mano Eu sou casual, velho Entendeu? Tipo assim, eu sou lento Ficou brazinho Aí o parentônio falou Quer saber? Vamos chamar pra jogar pro junto, f*** Aí eu falei, melhor Solucionado Aí eu liguei pro Revolts Entrou no nosso time Nossa, a gente não fez nada Tudo bom, até tipo hoje Olha isso, mano Aí Eu tava com medo de atirar E não pegar em você Vixe Vamos fechar as paredinhas Só fechar, hein Eu vou colocar o meu aqui Onde eu mato geral, velho Ah, onde? Não, não abre aí, não abre aí, Duda Não abre aí, não abre aí Eu vou ficar aqui, ó Ah, olha que desgraçado Nossa Vamos virar essa arma, cara Esse caiu e quebra o nosso tapão Imagina Não vai quebrar o nosso tapão Já tentou? O que acontece com a arma se a gente quebra o tapão? Ela destrói Ela destrói, é É uma pena Eu já falei Deveria... Essa arma deveria ter rodinha, cara Aí você segura aqui A qualquer momento você vai levando ela Aí tu vai indo, aí tu vai indo Você vai indo com ela, senhor Aí tu vai indo Nossa, muito da hora, velho Nossa Tomei Nossa, e essa câmera, Pipita? Nossa, sem querer Achei que tava jogando Pokémon GO aqui nessa porra É, tô bem Né? Nunca joguei ainda E aí, onde é que tá o maluco aí? Tá na andar de cima aí, ó Ah, ele não sai ainda pro Brasil, né? Então nem deveria tá jogando A gente jogou porque a gente é metido mesmo Nossa, onde é que foi esse quebra-quebra? Foi na Cherry, só pode ser, né? Ai, Cherry Ah, tá em cima, até em cima? Ah, vai morrer Vai morrer Ele tá na andar de cima, ele tá na andar de cima Nossa O cara... O cara cagou demais, né? O cara cagou demais, né? O cara cagou demais Vai, paletone, paletone, paletone Pai Serião? Tá difícil de ver... Serião que você vai abrir aqui? Ele tá aí, cara Ai, onde? Cara, na janela fora, cara Tô com a câmera lá fora da Valkyria pra quê? Como é que eu não gosto? Agora ele saiu Ah, então avisa Ele desceu, viu? Atirei ali Agora eu fecho Pera aí É uma merda pra ouvir Boa, pipitinha Boa, pipitinha Viu? Ele foi embora Onde é que vai essa explosão, hein? Foi aqui no corredor comigo Ele tava atirando antes de abrir a janela Aí quando ele tava chegando perto da tua Eu saí e comecei a atirar pra ele não conseguir atirar Se ele te atira, ele te mata Entendi É, Cherry, eu vi aqui, você não vai conseguir... Opa, opa Tem a Mite do meu lado Oxi Se você der mais no celular, eu vou pegar o corredor Esse susto Pera aí, pera aí, pera aí Oh, matei, matei, matei Relaxa, relaxa Panetone Aqui na janela ahhh Cernie, volta para onde você tava Nossa, não consegui encherar nada Duda Ta de direita ao esquerda Olhe fora, cuidado rado essa pessoa OP ta aberto ali Esse pixel aqui Tai dronando ele Da pra pegar esse drone não Ele explotado E a câmera lá fora É muito cara de boca e o incrível tá na janela mano, olha a câmera da janela velho. Nossa, que reflexo. Caraca, que timaço. Que reflexo. Muito bom, hein. Olha isso. Olha, no controle eu ia demorar um ano pra chegar nesse cara. Pra viar, né. Beleza. Já era. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mano, eu não sei de que jogar aqui, porque os de fios eu não consigo chegar na casa a tempo, mano. Então apesar do que ele é usando, o Johnny e o Taxi já limparam tudo. Não, e se eu coloco o escudo do Blackbeard também, até eu chegar na casa, já era, ia ficar muito lento. O pessoal já mandou tudo. Fala sério. Lembrando que essa é a nossa última partida, que daqui a pouco tem o resultado do nosso sorteio. Uma parada regórdica, que tipo... Eu me inscrevi no sorteio. Eles são pequenos aí, então eles colocaram adesivinhos pra não ficar um espaço sem nada. Foi a Haru e a amiga dela que deram... Né, Haru? Ó. Maravilha. O final aqui na paredinha. Aqui a gente vai começar a colocar cada vez mais coisinhas aqui, inclusive quando conseguirmos a nossa gaminhinha. Colocar mais coisinhas. É? É, aqui nos adesivinhos aqui do CTV, olha só. Esse Duda é bom, né, cara. Não, mano, eu tô falando que é bom. O que é isso, mano? Vocês estão viajando aí. Tô dando o maior apoio pro negócio. Ai, Duda, viu? Luiz, Luiz, eu sou o maior interpretado. Aí, alguém buzinou pra você aí. Eu sou a Missana Studi, eu sou a Missana Studi. Ó, cuidado aí, hein, cuidado aí. Tá cozinha, tá cozinha. Tô o defesa pra vocês, gente. Tá aberto aqui, hein. Eu não quero essa responsabilidade pra mim. Ai, passou? Pô, ninguém pegou. Ganhola, ganhola, ganhola em cima. Passou? 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 Tá bom, eu peguei. Ah, pô, estamos tentando. É, tava escrito, puta, morri. Tá onde? Tá onde? Tá onde? Ali, 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 ali. Ele tá, ai, não sabia que ele tava nesse vídeo. Fala besteira, é da qual é a rada, lá. Passou, passou, passou. Ele tava escrito que eu morri. Tava profetizado. Pipita, tá aí o cara, hein? É isso que eu quero. Olha que esteja mesmo. Ó, ele atirou, ele atirou no seu fuse. É, mas explodiu bastante. Vai ser. Não, ela já tá ali dentro. Tá, eu tô indo lá, tô indo lá. Tô com medo só do cara, ó, ó. Ai, caralho, Duda, foi mal. Nossa. Ó, o cara tá marcando a minha saída aqui. Mancada detectada. Eu não entendi nada, velho. Mas agora eu entendi, agora eu entendi. Beleza, beleza. Você viu? Eita. Nossa. Por um segundo eu achei que você fosse... O cara tá me marcando aqui, eu não consigo sair daqui. Caralho, beleza, velho. Quase que eu peguei uma coisa boa. Relaxa, eu vou pegar ele. Você é com medo que tu consegue. Não, mas eu tô com escudo. Demora meia hora pra ser dele. Mas troca pro pessoal Net. Cadê ele, o Panetton? Tá aí, tá, 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 tá pra cá, ó. Tem um dentro do bombe ainda. É o Smoke. Pera aí, Juliana. Tem um encostado. Tem um no cantinho ali. Opa. O Panettoni, entra e só tem um lá no bombe lá, eu acho. Pera aí que eu tô encucado com esse cara, velho. Eu quero matar, eu quero sim. Tá aqui na direita, na direita ali. Aí, ó. Errou. Errou. Mentira. Tudo nas mãos do mestre do Panettoni. Agora fodeu muito. Olha a câmera. Boa, Panettoni. Caralho, moleque. Demais. Nossa, onde é que vai essa outra câmera, velho? Gente, é muita pressão pra mim. Ah, oh, putz. Pegou, pegou. Pegou, relaxa. Já é, Panettoni. Vai lá, vai lá, Panettoni. Deixa ele entrar, não. Não, velho, você tá louco. Eu preciso carregar. Tô mal lento. Cara, no controle não dá pra eu ir nesses embates, cara. É, o controle é complicado mesmo. Eu não consigo. Arregou. 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 Onde é que você morreu, Iona? É... Aí, girando a esquerda, caindo no alçapão aí. Ah, caindo no alçapão. Então eles estão embaixo. Aí, vai dentro do freezer lá. Eles estão embaixo, então. É, foi embaixo, foi embaixo. Tavam os dois embaixo quando eu morri. Cê morreu aqui, então. É, é lenta. Mas ele morreu com o cara dentro da cozinha, já. Isso, ele tava dentro da cozinha. Olha o meu drone, então, por favor. Ó, eu. Ó, quecou pra lá, quecou pra lá. Ó, eu? Esse é um gato? Tô olhando. É o meu. Tá querendo a atenção aqui. Outro gato! Você tem gato? Não. Ah, só tem um cachorrinho. Tem um cachorrinho. Vou plantar, hein? Vou plantar, vou plantar, vou plantar. Eu confio em Vanettoni. Nossa, acabou. Ae? Tá chamando a gente de rádio, gente. Só olha pro alçapão só. Olha pra cabeça, olha a cabeça. É, olha o alçapão que a gente olha a bomba. Olha o alçapão que a gente olha a bomba. Olha o C4 vindo daí. Nossa senhora, de que foi essa C4? Vai cair de cima. Ah, foi! Olha só! Me fala. Que orgulho! Tá, 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 tá do lado direito, direito. Tá aí, tá aí. Aí! Ah! Não! Não! Ele usou isso contra vocês, eu sabe. Vocês acabaram de presenciar a velocidade do controle. Nossa! Mas foi muito ou quase. Mas aí tem um negócio lá na configuração que é sensibilidade. Ah, mas aí eu não jogo, cara. Eu vou ficar tipo vrum, vrum, vrum. Você não tentou? Como é que você tentou? Caraca, velho. Você tentou? Você tá jogando com quanto sensibilidade? Bota 5 e 5, velho. Cara, eu tô no standard. É 2 e 1, sei lá. Coloca no 5 e 5. Vai, vai, coloca, coloca. Vocês estão malucos, gente. Vocês querem acabar com o meu jogo, velho. Vai na fé. Vocês querem acabar com o meu jogo. Putz. É, planetinhas. Olha, não é? Aí é... Tá keyboard, né? Engraçado. Não tá controle. Não tá controle. Não, mas se você descer total, tem controle. Tem controle. Só que eu acho que você tem que escolher... Ó, tá 2 e 3. Aí, operador. Nossa, 2 e 3. Cara... Eu não sei como é que é de controle. 2 e 3. É, 2 e 3. O pessoal falou 8 e 8. Dá a beleza. É, a galera do... Falaram... Dá a beleza. O que é? Eles usam quanto? 8 e 8. Eu vou colocar 8 e 8. Aí... Aí sim, quero ver. Dá um 360. Nossa, olha isso! Dá um 360. Nossa, que isso, cara. Vai ficar tonta, mano. Ele girando, parecia que eu tava dançando balena. É, porque lá é... Você tem que mirar muito rápido, né? Competitivo é super difícil. Tem que mirar super rápido na Xbox. Senão você perde cara. Nossa senhora! Não tá dando pra acostumar, não, hein? É... Dá 360. Começa a coisa, querendo o drone. Vou pular assim, ó. Ai, cara. Tchau. Ah, vamos lá então, né? Eu não vou nem pôr outra chanca, velho. E o Marcel aqui do grupo do BTB tá perguntando da mesa do panetone que ainda não chegou, mas chegará. Já pedimos. Mesa do quê? Logo em breve. A gente vai colocar uma mesinha aqui pra ficar mais confortável de olhar no PC. Ah, é? Que legal. Que legal. E o nosso grupo do WhatsApp chegou a 100 membros? Parabéns! 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 Caralho! Ai, 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 ai! De onde veio isso? Nossa, gente, que horror! Que horror! Que horror! Que horror! Que horror! Ai, que horror! Ai, então troca, ué. Ai, que horror! Tão aqui em cima, ó. Tão aqui em cima, ó. Tem três... Tem três na... Clarabóia. Três na Clarabóia? Tem. Agora dois. A outra saiu. O que incomoda mais pra mim é o... É a acessibilidade vertical, cara. Pra cima e pra baixo. Esse que é o pior. Ai, eu não tenho muita noção como é que é no controle de controle. É bem complicado. Eu jogava de controle, aliás. Eu era de... Oh, Cherry, quer marcar na Clarabóia? Ó, a... A Ashe subiu em cima daquele bagulho que tem ali do lado. Tá mirando em cima. Agora tá mirando onde você tava... Onde você tava deitada. É. Eu vou morrer. Quase morrer. Putz. Me derruba aqui. Vai, vai, vai. Vai, Tony. Acerta só o meu pezinho, por favor. Ai, peraí. Se eu conseguir mirar... Posso atirar? Pode. Deixa eu te ensinar. É bom até você saber. É. Que você trocou pra pistola, né? Aham. Se você tá com colete, você pode jogar com qualquer arma. Menos a shot, né? Que a shot eu não sei. Eu nunca atestei. Porque o colete automaticamente você vai pro chão, entendeu? Entendi. Entendi. Você só deita. Você só deita. Exatamente. Então... Com um tiro. É. Até você conseguir deitar, né? Você vai deitar. Você não tem como matar. Já no ataque, você tá sem colete. Então, você tem chance de morrer. Entendi. Gente... Ó, dicas aqui. Ela tá mirando. Ela tá lá em cima ainda, Ash. Coitada. A Ash tá pendidaça. Ah, eu vou dar. A Ash tá. Você vai mesmo pra fazer isso, Cherry. Eu não me aguento. Eu não me aguento. Ela vai. Cherry... Ela saiu. Ela saiu. Ela saiu da Claraboy. E o intact já era. Ela tá mirando. Ela fica rodando. Tá na Claraboy assim. Nossa. Tá um pouco brilhante aqui, né? Caramba. Mas tá mais pra esquerda ou pra direita? Aquele lugar de onde ela tava? É. Tá lá. Exatamente agora. Se você for lá, ela tá mirando naquele ponto que você tava te trocando um tiro com ela. Olha lá. Agora se aproximou. Agora se aproximou. Se aproximou no meio. Boa. Boa. Ae. Ai, ai, ai. Tô levando tiro. Duda, do seu lado aí. Ai, caraca. Peguei um. Ae. Não, gente. Fica sensibilidade impossibro. 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 Nossa, ele tá aqui no corredor já. Deixa eu pegar. Ai. Nossa. Quase. Ó, corredor. Mas tá bem meado. A esquerda. A minha esquerda? É. Esquerda e esquerda. Ah, tá. Beleza. Fodeu. Calma, calma. Se ele entrar no bombe, eu consigo ver. Ali, ali. Tá no bombe. Tá no bombe. Tá no bombeado. Ó, vou marcar, hein. Marquei. Tá mirando aí. Tá miradaço aí. Você tá de shot. Calma. Espera ele plantar. Ele vai ter que plantar. É. Espera, espera, Duda. Não ponha a cara. Não ponha a cara. Não ponha a cara. Ó, ele tá dando a volta pro corredor. É, ele vai dar a volta. Tá indo pro corredor. Vai por trás. Vai pelas costas. Vai pelas costas. Não, pera aí. Ele tá aí, Duda. Só que eu tô de 12. Ele tá mirando ali, né? Mas você tá com a Valkyria, relaxa. Mas você tá com a Valkyria, relaxa. Ih, tem várias câmeras. Olha ali. Puxou, Duda. Tá comendo, ó. Comeu pra direita aí. Ai. Caralho, mas não vai acreditar. Ah. É, que perninha. Ah. Pariu. Olha, fiquei... Nossa, tinha um pezinho lá. Ah, que pena, viu. Overtime match point. Vamos lá, gente. Agora é a hora, hein. Nós vamos conseguir. Acabar na vitória? Bora. Bora lá. Eu, 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 eu... Eu vou de Frost, vai. Eu vou de Frost, bora. Tem que me vingar. Ah, ninguém vai de Valkyria? Putz. Bom, agora já era. Ó. Usando tudo que o planeta ensinou. É isso aí, gente. Que beleza. Lá no meu canal, tem vários vídeos lá. Por isso que eu tô ganhando. Tô já encantado. Isso aí. Bora. O planetônio tá alimentando inimigo. Você tá patrocinando inimigo. Ó, vou caçar drone, hein. Esse cara geralmente vem pra cá. Fecha aqui o frigorífico aqui, mano. Tô indo aí, tô indo aí. Quem puder. A Frost tem que fechar o frigorífico, né? Ai, meu Deus. Porra. Aí, Luiz, você gostou. Essa foi pra você, Luiz. Ei, galera. Essa foi pra você. Quem sabe faz ao vivo. Ô, louco, bicho. Eita. É muito bom. O Luiz tem um talento, então. Geladeira sem Frost. Frost Free. Nossa. Nossa. Nossa, não. Não, não. Parabéns. Tá melhorando. Já só foi para o céu. Ô, Luiz, parabéns. 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 Ah, gente, é verdade. Eu sou o próximo, né? Ah, matei um, matei um. Tá falando aqui meia hora. Tá fazendo um monte de piadas que acho que é. Frente a padaria. 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 Vixe, 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 vixe. Não deu. Vai gordinha, vai gordinha, vai gordinha. Eu sou o Hulk, né? Eu sou pesadinho. Tá atrás da vã preta ali na porta tá o Robinho ali, ó. Não, não o Robinho não, é o outro. Robinho. O Robinho. Ó, tá vindo pra cá. A sua direita, Cherry. Tá atrás do carro de polícia aqui. Tá dronando, tá dronando, Cherry. Puxa nele. Pula a janela e vai nele, vai. Saiu do drone aí, ó. olha essas coisas ruins em essas calls horríveis aí é só para o duda matar um senão a tia vai matar todo mundo e o duda perder a partida e se matar um foda né velho os dois são de shot? ah não, o duda tá com o duda tá de shot também tá? ah, ele tá de shot, não tá não, tá os dois estavam pra aí, os dois estavam pra lá, os dois estavam pra lá deixa eu ver aqui agora ai putz o cara tá lá fora, se entrar aqui dentro, ó, tá quebrando aqui a janelinha, se entrar é o Paulo aqui dá pra rua ali? ó, ele tá ali, vai dar uma varanda, eles tão fazendo rapel nessa varanda aí agora então aqui? subiu, é, subiu aí em cima, nessa varandinha aí na frente da janela ah, eu não vi o cara, tava mirando pra cima, mano, ah mano, foda-se, boa sorte, panetone tem um cara no rapel aí caralho, tava olhando pra cima, olha o cara dronando, mano ai, Jesus Cristo calma, calma, calma entrou na porta, tá na porta, tá na porta, marquei, ai marquei, vai entrou, tá entrando fodeu ixi, já tá entrou, tá atrás da vitrine ele tá no buraco, tá plantando lá no cantinho, um vai plantar lá, ó vara ele, panetone, aqui ó, vou explotar, vara ele, ó, vara ele, ó ah, mentira não ele tava ali, não tava? tá, mas ele parou de plantar aí ah, putz não acredito, velho ah foi bom, não, foi bom, foi bom só perdemos só perdemos, mas foi bom a gente ganhou 2, perdeu 2 ah, caraca nossa, colorido, né, os Power Rangers é, coloridinho os Power Rangers aí tá ficando pelado aqui, gente bom, tudo bem, não faz mal tentamos 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 e agora ah agora nós iremos para o nosso sorteio mas antes antes, antes, antes eu quero que cada um de vocês fale um pouquinho sobre o canal de vocês o que que vocês fazem como que faz pra seguir vocês nas redes sociais e o que de legal que as pessoas podem aprender sobre Rainbow Six Siege acompanhando vocês e só que o que? não, vejam os seus webcans que não tô vendo ninguém aqui galera que tá nas webcans aí se liga aí, se liga aí estamos sem vocês não estamos vendo vocês como vocês são vocês? jamais calma ué tá tudo rodando ué tudo rodando ué pode ficar ué rolou agora? falta só o intacto cadê o intacto? oi tá ouvindo? tamo ai, eu tô aparecendo aí pra vocês? não, o intacto não ainda tá rodando, mas já apareceu só que travou aqui vamos começar então com o Iona Iona, fala suas redes sociais como faz pra te seguir e é isso aí o que que vem aí pro seu canal logo mais? conta pra gente um pouquinho ah meu canal no youtube é IonaTV hum? com um no final é Iona, não é Iona é Iona é que se nós todos escrevemos errado, Iona Iona é Iona é Iona entendeu? eu faço a Rainbow Six por enquanto no twitter é Iona com 3 O's TV também aí é Iona é Iona é Iona entendeu? de novo pro canal não tem muita coisa não mais focado no Rainbow Six até competitivo durar eu vou focar bastante nesse jogo então é o que mais vai ter no canal show vambora Pipitinha, você aí que está oi amor eu e a galera que quiser seguir aí vai ver isso aí é jogar mal que eu faço e eu jogo um pouquinho de tudo galera todos os consoles, todos os jogos e ultimamente estou mais focado em The Division e a gente vai começar aí uns trabalhos aí no Elder Scrolls Online hoje é hoje é hoje é e acabando e acabando estamos jogando o Elder Scrolls Online Você está convidada. E até o evento no Facebook, o negócio é propisa. Já temos 10 pessoas chamadas no nosso squad. Hoje vai ter, eu vou fazer uma livezinha mais tarde aí. Na azul.tv.br da PPP2. Galera, entra lá que a gente já tem live e eu passo os contatos, passo tudo lá. Show de bola, show de bola. O Itachi ainda está rodando. É, mas fala aí, Itachi. Está rodando ainda, eu vou tentar. Está rodando. Bom, vamos ver se o Itachi vai. Espera aí, está rodando. Oi. Aqui eu estou aparecendo. Você está usando a câmera em outro programa? Ah, deve ser, talvez seja verdade. Não, acho que é a internet dele. Eu não vi que a internet. Ela não para. Ela não para, assim, sozinha. Ela faz malabarismo atrás de você. Eu vi o seu vídeo. Eu vi o seu vídeo, ela estava ali. Eu ri, eu ri, mas eu ri. E deixa eu perguntar uma coisa, o que eu falei no meu vídeo? O que? Você lembra o que eu falei no meu vídeo? Eu lembro, você estava falando do seu canal. Ela fica fazendo malabarismo. Ela começou o vídeo, ela olha, está gravando vídeo. Ela vira para o Nicolas, está rodando vídeo. Ela faz um negócio assim. Ih, morreu todo mundo. Aí botou fora. Não, eu tentei, falei assim, deixa eu trabalhar. Agora o Itachi apareceu. Não, mas está, não tem ninguém. Ah, apareceu. Não, não apareceu. Oxi, oxi. Tinha aparecido. É, Patife não. Será que... Patife não está aqui com a gente. Patife não está conosco. Patife está na live do Level Up. Itachi não fala para a gente com uma voz da consciência mesmo. Não, Itachi também. Então... Ninguém atendeu mais, até eu. Ah, o Duda te dubla, não tem problema. Não, o Duda está travado também ali. Está a volta do mundo. Vamos então para a Cher. Cher, conta agora de você então. Enquanto a galera ali, pessoal complicado demais. Eu vou tentar reiniciar a chamada aqui. Boa. Fala um pouco para a gente do seu canal. O futuro do seu canal. O que vem com a BD por aí. Ah, é muita coisa. Tomara. Tem um canal no YouTube. Tem um canal na Azul. Tem o Twitter. Tem o Facebook. Todos esses são Cherry Gums. Cherry Gums com dois M's. Todo mundo pergunta. Cherry Gums é com dois M's. E o que passa no meu canal? É muito legal porque eu estou fazendo uma série que é o Diário de uma Pro Player, que ensina a galera a jogar, a querer aprender o que é Pro Player. Assisto todos. E fala muito bem. Eu falo muito, muito. Sempre falo sobre o Rainbow Six Siege. o que aconteceu no campeonato. Hoje mesmo saiu o vídeo. Toda segunda e sexta-feira. Hoje eu falei que, infelizmente, a Dex perdeu. Eu falei as novidades. Quem ganhou no Xbox. É muito legal. Então, me dão umas diquinhas. Hoje eu estou falando sobre FOV, sobre DPI, sobre sensibilidade. Umas coisinhas que parece que todo mundo sabe, mas tem umas coisinhas que ninguém sabe que é muito bom aprender. Então, é Cherry Gums na Azul. Eu faço live na Azul. Tem um vídeo no YouTube. É isso. O Twitter, o Facebook. Tudo Cherry Gums. Show de bola. Cherry Gums é um chiclete. É um chiclete de cereja, né? É uma longa história. É uma longa história. É uma longa história. Mas a vez que você vier, eu trago um mentos de cereja para você. Muito obrigada. Aí você mastiga e joga com a joca. Ó, ó, ó. Quem sabe, né? Que beleza. Nossa, é verdade. Muito boa. Voltou. Intact. Voltou. Olha só com essa barbinha aí. Super sexy. Conte um pouco para a gente aí do seu canal. Olha o gatinho ali. Eu vi um... Eu vi um pixel ali, ó. Você é gatinho, hein? Olha essa cantada. É muito amor aqui. Mas cuidado para o Pipita não ficar... Porra, foi essa. Eu escutei isso. Olha o gatinho do Intact ali. Que isso. Eu vi um pixel do gatinho do Intact. Entendeu? Eita! Ó, ó. Eu vi um pixel. O pixel do Intact é grande ou não, hein? Nossa. Só tinha um pixel ali. Então, eu não sei não, cara. Eu não sei não. Vamos lá, Intact. Vai deixar assim? O que foi isso? Vamos lá, Intact. Conte sobre você um pouquinho aí, por favor. Então, galera. Para quem quiser assistir as minhas lives, é só ir lá na azugo.tv barra Intact. Os demais canais são Facebook, YouTube, barra Intact TV. É a única coisa que diferencia. Faço Rainbow Six. Tenho feito a maioria das vezes. Estou pensando em começar uns vlogzinhos também. Falar um pouco sobre o time. Aproveitar que a galera vai fazer um bootcamp aí de duas semanas, né? Graças a BGL Elite. Juntar todo mundo aí numa casa. Fazer tipo um Big Brother mesmo. Da hora! Olha! Para você ver como é que vai ser. Acho que vai ser bem legal. Vocês podiam todos vir para cá, né? Para o BTV. Vai ser da hora, cara. Com certeza. Vamos pensar nisso. Para marcar. Para marcar. Vamos estar aí em São Paulo. Vai ser possível sim. Eu, Astrinho, Iona, Mourinho e Gohan. Eu preciso ensinar umas coisas aí para o time de vocês. Aí vocês vêm aqui e eu ensino aqui as coisas. É! O treinador. Praticamente. Olha o gatinho. Olha o gatinho. Aí... Aí... Duda. Ajuda, hein? Vou ter que... Vou ter que pegar meu gato para dar uma equilibrada. É. Ah, mas o gato já é você, né, Duda? Aí. Olha, gente. O que é isso? Cara, o nível está só. Eu ainda ia falar... Eu ainda ia falar... Eu ainda ia falar assim... Ele está vermelhinho. Com essa camisa branca aí, toda elegante. Só que... Não vou nem falar nada para o Luiz não ficar... Não ficar... É verdade. É verdade. É verdade. Eu não tenho ciúme. Vou te dropar uns itens loucos lá no The Scrolls. Ah, pode deixar. Ai, que beleza. Vou dropar para você. Olha. É de uma mão ou duas? Ih, rapaz. É o cajado... É o cajado da destruição ou é o cajado da regeneração? Jesus! Pera aí! Nossa Senhora! Ai, cara. Muito bom. O Luiz está morrendo. Não morre não, Luiz. Está tudo bem. Não olhe para a luz, Luiz. Ai, gente. Muito bom. Muito bem. Nós já temos o resultado do nosso sorteio aqui de uma key de Trials of Blood Dragon. E quem ganhou foi o Juliano Tavares. Juliano Tavares. Parabéns! Ganhou aí Trials of the Blood Dragon. Não é Trials of the Blood Dragon. Não é Trials of the Blood Dragon. Muito bom. Ela fala muito bem, gente. A voz dela... Eu fico ouvindo... Você fala muito bem. Essa voz é muito, muito lenta e é... Gente, eu acho que estamos felizes. É muito boa. É muito boa. Te chamou de lentona, hein? Oh, não deixava. Não, não, não. Poxa, poxa. Esse é um artifício de ficção ali. Ai, gente. Tudo bem, então. Vocês já acharam? Parabéns do meu. Oi? Diga. Já acharam o vídeo da Haru dublando a Polichock lá? Alguém achou? Não sei. Eu não tenho esse vídeo. Eu assisti só a nossa vez. Porque eu quero muito dele. Não, vamos então, galera, por favor. Eu nem lembro que vídeo é esse, gente. Vocês que estão assistindo aí. Do colchão, que eu falei que eu dublei uma menina que... Você dublou colchão? É, do colchão da Polichock. É, você é fácil. É mesmo. Gente, por favor, encontrem esse vídeo na internet. Não, o que eu falo é basicamente tipo... Ai, depois do novo colchão da Polichock eu consegui... Eu pude trazer as minhas amigas em casa e aí a minha mãe não brigou comigo. Eita. Gente, por favor. Eita. Ok. Encontrem esse vídeo. Você que está assistindo a gente, procura, cara. São baratas. Vocês conseguem, eu sei que vocês conseguem. Vocês conseguem, vocês conseguem. Por favor. Bom... Já acharam o funk do Panetone, agora... Não, o funk do Panetone é muito legal. Meu Deus. Tem que colocar de novo aqui, mas beleza. Tem, tem que colocar de novo. Tem que ser a nossa música de encerramento. Eu colocaria todo dia o funk do Panetone. Você vai subindo as letrinhas aí... É uma boa. Você já ouviu o funk do Panetone? Cara, é fantástico. Só que é sua. Só que é sua. É fantástico. Mas beleza. Bom, pessoal. Essa foi a nossa live de logo. Peraí, hoje tem as piadas aqui. Ah, é! Hoje é sexta-feira. Hoje tem as piadinhas aqui. Vai começar aqui, ó. Você está feliz. Pensei em você, Carola. Você conhece piada do pônei? Piada do pônei? É, que você vai de pônei. Pônei eu. Tá vendo? Por isso que não é uma boa sexta-feira quando o Luiz fala isso. Qual que é a fórmula química da água benta? Peraí, é o benzeno. Não. É o da água? Benzeno não é uma fórmula. É H2O. Ah, o cara era um ou outro. Pode crer, pode crer. Eu tinha ouvido já a fórmula química. O que que o Pato falou pra Pata? Hum. Vem qua. Ah, eu tenho uma. Fala. Eu tenho uma. O que que o Pokespin falou pro Cactus? Eu tenho antes. É você, mamãe? Nossa. Última. A plantinha foi no médico. A fundinha? A plantinha. A plantinha. Mas só tinha médico de plantão, né? Só tinha médico de plantão, né? Mas o que? Só tinha médico de plantão. É isso! É! Não, não, não. Não, um dia a gente vai chamar aqui o Marcos Castro. E vai ter um duelo de piada. É, ele ganha. Porque eu pego emprestado dele. É verdade. Ele vem, tá no Twitter lá do Marcos Castro, pega umas três e traz aqui pro BTV. Eu tô ligado, Luiz. Não, essa aqui eu peguei da lista do Buzzfeed. Tá bom, tá bom. As piadas do mundo aí, tá lá. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Piadas muito ruins, mas são geniais. É isso? Essa é o nome da lista. A do plantão é boa. Deixa eu agradecer, então. Deixa eu agradecer aqui, então. Iona, obrigado. Duda Bifi B2. Intact. Cherry Gums. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Que vocês continuem aí com esse sucesso no Rainbow Six Siege. Todos estamos sempre torcendo. A gente tira a sarro de todo mundo, mas é só pra ser mais divertido. É saudável. O negócio é divertido. E é isso. Voltem sempre. Estão sempre convidados aqui pras lives do BTV. Caramba. Pensei no negócio aqui. Oi, Intact. Você pode fazer um cosplay de Rayman. Você tá ligado, né? Levanta a mão aí. Levanta a mão. É que você tá com uma manga de chroma key aí? Nossa. Praticamente. É tipo a rainha da terra. É tipo a rainha da terra. Exato. Você pode fazer um cosplay de Rayman, cara. Não acredito. O Rayman não tem braço. Fica perfeito, cara. Só com a mãozinha assim. Eu não tenho mão também. Fica a ideia. Não, mas tem que ter mão. Só que sua mão tem que ficar flutuantinha assim. É, exato. Eu vou botar uma luvinha só? Não, você tem que tirar a mão. Tinha que tirar a mão da manga aí. Aí, aí. Botar aquela luvinha. Aí a gente usa um chroma key. Pera aí. Muito bom. Vou fazer uma montagem na edição dos melhores momentos. Pera aí. Luiz do futuro vai fazer isso. Ele fica parado assim. Dança. Faz um movimento. É, dá uma dançada aí. Faz assim. O movimento é sexy. O movimento é sexy. Eu sou uma chefe. Tá, dança aí, sexy. Vai. Que beleza. Pessoal, gostaria também de aproveitar pra mandar um beijão pro pessoal do nosso grupo do WhatsApp. É, que nós completamos aí 100 membros agora mesmo durante a live. Olha só que coisa bonita. É, mas se você quiser participar, você só precisa ir lá no nosso grupo do Facebook e colocar o seu número. Olha só que beleza. Um beijão então pro Christopher, pro Vitor, pro Mayatan, pro Felipe, pro Vinícius e também pro outro Felipe. Nossa, só meu xaraz ali. Olha só tem muitos Felipes aqui. Muitos Felipes. Então é isso aí pessoal que participou hoje da live pelo grupo, pelo grupo do WhatsApp. E um beijão para todo mundo que participou da live no geral. Isso aí, um salve para todos. Todos estão salvos. Muito bom. E muito obrigada pela presença de vocês também. Vamos primeiro desligar aqui então pro pessoal do Skype. A gente dá os últimos recados aqui e a gente encerra a live então. Tchau pessoal. Tchau. Tchau. Valeu. Valeu pelo convite. Beijo. Valeu. Obrigado. Show. Muito bom. Luiz, você tem separado aí o site lá para a gente mostrar aqui no... Não tirei porque estava muito pesado. Mas eu tenho como fazer rapidinho aqui. Tem? Enquanto isso a gente vai falando sobre... A gente vai falando sobre ele sim. Exatamente. Fala primeiro sobre suas redes sociais, Saru. Muito bem. Eu sou a Haru. Se você não me conhece, você pode encontrar as minhas redes sociais como Harudigli. H-A-R-U. Não está aparecendo aqui, mas o Luiz está dando uns... Não, não tem problema não. Pode tirar. Harudigli, digli de diglipuff. E muito bem. Todas as minhas redes sociais são assim. Instagram, Snapchat, Facebook, é tudo igual. E no meu canal eu falo sobre dicas de anime, dicas de jogos e de coisas... Tem tretas, hein? Tem tretas. Tem treta do bem, gente. Do bem, do bem. No meu canal eu tento sempre dar uma... Né? Uma diversificada nas opiniões. O meu tem treta do normal. Então, treta normal, mas é treta do bem. É uma cascuda. Não, eu sou uma cascuda também, só que eu não vou ficar... Que nem uma doida. É... Sei lá. No meu canal eu falo só sobre as minhas opiniões também. Até porque eu não tenho como ter outra visão. É... Sei lá. Por exemplo, uma das tretas. Como ser gamer e ser mulher. Ou gostar de anime e ser mulher. Essa é a minha visão. E, bom, desculpa. Muito legal. Aí... Não, obrigada. Você já acompanhou os vídeos aí? Alguns já. Eu sempre curso. Ela é bem... Bem legal lá no Twitter. Fica falando umas coisas bem legais. Show da igualdade. Olha só que beleza. Show. Muito bem. Então, temos vídeos aí. Essa semana também foi bem divertido. E é isso aí. Você pode me seguir lá. Show da bola. E para quem quer ver mais palhaçadas da Haru, você vai no canal do Panetone. Quer ver mais a Haru? Vai no canal do Panetone. Vai lá. Certo. Panetone 2, 3 e 2 no final. Eu sou o easter egg do... Só tem um vídeo agora com algumas mudanças do canal. Papo sério ali. Papo sério, né? Falando sobre algumas coisas que aconteceram aí ultimamente. E aí a Haru está exatamente aqui atrás de mim. Fazendo palhaçadas. As pessoas não ouvem o Panetone falar. Elas ouvem... Elas só veem lá a Haru, aquela imagem. Melhor foi ela retweetando. Só tem papo sério. É. Papo sério, gente. Papo sério. Eu não coloquei nada que eu não apareci nada. Papo sério. Então, vai lá. Meu canal tem vídeos de jogos do Ubisoft. Então, semana que vem eu começo com meus gameplays de Watch Dogs. O primeiro Watch Dogs. Eu terminei agora Far Cry Primal. E eu continuo aí de vez em quando também publicando The Division e Rainbow Six quando der. Não tem data agora. Então, quando eu conseguir vídeos legais ali, tipo ensinando a Cherry a jogar... Ah, é? Rainbow Six. Que você acha que você vai ficar foda. Vocês tem que gravar um vídeo aí, né? A gente vai gravar. A gente vai gravar vídeo junto. A gente vai gravar. A gente vai gravar essa semana. A gente grava esse final de semana. Vamos tentar. E é isso aí. Minhas redes sociais também. Panetone no Twitter e no Instagram. Vai lá. Acompanha por lá também. Isso aí. Já temos o site? Já. Muito bem. Pessoal, pra quem não tá sabendo, a gente tá chegando na reta final agora do Elite Six. Certo? E não só isso. Da BGL também. Então, nós teremos esse mês um monte de coisa aí. Um monte de campeonato presencial. E eu vou estar presente em todos os campeonatos presenciais. Cherry estará lá. Inclusive estará com a gente. A gente vai falar mais sobre isso logo mais. Então, dia 24 desse mês agora, tem as finais da BGL. Vai ser no domingo, dia 24. É domingo, dia 24, né? É isso. Então, vai ter aqui em São Paulo, lá na Max 5. E também, no dia 30 e 31, a gente vai ter as finais do Elite Six. Certo? A gente já tá encaminhando aí. Tá na reta final. Temos já quase ali as quatro melhores equipes que vão se enfrentar aí em duas semifinais. E a final nos dias 30 e 31 desse mês. Quer saber mais? Vai estar por aqui? Poderia vir pra cá? Entra no site www.max5.com.br. Vai lá. Enfim, compra o seu ingresso. Já se programa. Pra ir ou no dia 24 ou nos finais de semana, dia 30 e 31. Dia 31 é o final do 4x5, né? Uhum. Não teremos 4x5 lá. Não teremos. Então, isso vale lembrar. Não no 4x5, mas nos outros campeonatos, sim. A gente não vai ter 4x5 lá, mas tudo vai ser transmitido ao vivo pela internet. E teremos também alguns torneios muito curiosos com youtubers e outras pessoas que vão falar. Já não? Ainda não. Mas vai ser muito divertido. A gente tá preparando umas coisas bem legais. Então, se você não puder ir, tudo bem. Você vai poder assistir tudo isso ao vivo no conforto do seu lar. Mas seria muito legal se você estivesse lá pra poder conhecer a gente. É muito legal a experiência. Eu fui na BRMA, que foi o primeiro. É muito legal, gente. É um calor. É diferente do que você vê na TV. É diferente do que você vê no seu computador. É um calor. Muito legal. E os pro players, assim, são super amigos, são super simpáticos. Eu, pelo menos, posso dizer por meio abraço geral. Tiro foto. Faço tudo lá. Então, é muito legal, gente. Dá uma conferida e vê se consegue ir. É muito bom. Se você mora perto, sei lá, se tá no Rio, se tá em cidades próximas. Aí você, pô, tenta vir aí. Tenta ficar um dia por aqui. Tem a casa de parente, um lugar que você ficar. Vem pelo menos um sábado, um domingo aí. Que a gente vai estar lá em peso pra acompanhar tudo o que tá acontecendo nessas finais do 8x. E tem aquela promoção também, né? De leve uma camisa. Qual que era essa promoção? Compre ingresso e tem uma camisa. Ah, sim. Compre ingresso e você leva a camisa da Max Five. Verdade. Da Max Five, exatamente. Que legal. É, mas acho que é uma mescla ali de coisas. Enfim. Vai lá que você vai ver tudo no site. E a arena tá fantástica. Animal. Não, os times vão estar todos ali naquelas cápsulas, né? Naqueles... É bem diferente do que a gente viu na BRMA. Sim. Não que na BRMA não tenha sido bom. Foi muito bom. Mas vai ser um pouco diferente. Então vai ser bem legal. A gente vai trazer muita coisa. Vão ter os times principais lá. Mas vão ter também. Vai ter youtuber. Vai ter muita gente. A gente tá preparando algo bem legal. Então, já se programa. A gente tá falando do final do mês, mas, cara, já tá aí. Tá aí, já tá aí. Já tá aqui agora já. Mas, meu. Trombou aí pro próximo final de semana. Você já tá no final de semana da BGL. Então, corre. Se inscreve lá. Enfim. Compra seu ingresso. E nós nos vemos lá. Pra terminar, então, Luiz. Suas redes sociais. Faltaram aí. Luiz D. Verde. Luiz T. H. E. Verde. E é isso aí. Tá de verde hoje, hein? Tá de verde hoje. Ô, louco, bicho. Hoje eu tô de chroma aqui. Tava testando chroma aqui hoje. Tava invisível. Isso aí, pessoal. Um beijão. Tem mais alguma coisa? Não. Só pra avisar, então, semana que vem temos Zigueira. Temos... Quem mais que vai participar semana que vem? Semana que vem? Lembra? De cabeça. Lembro, lembro, lembro. A Zigueira é o Bruno Suter. Nós temos o Bruno Suter no Dia do Rock. Olha só, vai ser muito bacana. Temos mesa redonda Rainbow Six, como sempre. E aí, mais um torneio aí com o Stereo e o Patife. Quem reclamou que ele não tava aqui hoje, aí vai estar. Vai. Desencialmente aqui. Com a peruquinha. Com a peruquinha. Não, eu arranjo outra. Ah, eu arranjo outra peruca. Não tem problema. Os dois, põe. Pô, legal, você. Boa. Olha só que beleza. Então é isso aí, pessoal. Um beijão. Muito obrigada a todo mundo que participou. E um beijinho pro Lucas, que ele falou que eu ignorei ele, mas eu não ignorei. Um beijão. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, até mais. Beijo. Oi? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Netone Vem, Panetone Hoje nós vai falar do bagulho que mata a fome Apresentamos pra você o grande Panetone Aumenta o teu som, aumenta o teu fone Hoje nós vai falar é do grande Panetone A máscara é molhadinha, mais barata do esparela Só tem uma uva passa, duas frutas amarelas Netone 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 Que dá um, meu irmão Não é pão francês, também não é pão fuma Tem uns de chocolate e tem uns até de trupa Toma a vontade, toma até tu passar mal Porque o Panetone só vendido no Natal Às vezes em janeiro você até encontra uns O preço é mais barato, compra três e paga um Só que quando chega em casa, você abre a caixinha Tem uns que tão mofados, tem até umas paradinhas E no meio do ano surge o seu maior rival Parece um Panetone, é a Colômba Pascal Na noite de Natal, vem chegando seus parentes Se eles não tem grana, é Panetone de presente Frutinha, frutinha, frutinha cristalizada Frutinha, frutinha, frutinha cristalizada Panetone com frutinha Deixa eu dar uma pegadinha Vem Panetone Você vem com o Panetone E eu vou com a minha faquinha Não é fácil de cortar Vou precisar de uma ajuda